Olá, como vai vocês? Tudo bem? O nosso assunto é distorções cognitivas. O que seriam as distorções cognitivas? Como elas se formam? Que tipo de problema elas causam? Primeiramente, é importante compreender que as distorções cognitivas é causa de sofrimento, tanto para o indivíduo, para quem tem predisposição, essas distorções podem causar depressão, fobia, pânico. E, para a sociedade no geral, as distorções cognitivas podem gerar preconceitos, fanatismo, genocídios, guerras. Então, ela não causa, não é algo bom para a nossa sociedade e para o indivíduo, no geral. E o que seriam essas distorções cognitivas? As distorções cognitivas são formas de pensar equivocado em relação à realidade. Em relação à realidade da pessoa com ela mesma, da relação com a realidade dela com os outros, da realidade do mundo e da realidade do futuro também. Todos nós temos a tendência em formar as distorções cognitivas. Isso porque, na nossa evolução como ser humano, a nosso pensamento, muitas vezes, nós temos que agir de uma maneira que você não pode pensar muito, como, por exemplo, em situações de perigo, que a gente, até comportamento que nós chamamos de manada. Imagina, todo mundo está correndo para um lugar, você corre para aquele mesmo lugar, porque você imagina que seja correto, você não pensa muito. No entanto, isso pode ser benéfico, é uma questão de sobrevivência, muitas vezes. No entanto, se o perigo realmente for real, está correto. Mas se o perigo faz todo mundo correndo no abismo, então, provavelmente, você está tomando a decisão errada. Há mais de dois mil anos, já se sabe, não é algo novo que o nosso pensamento gera sofrimento. dentro até da filosofia, do pensamento grego, romano, oriental, já tem esse, inclusive, religioso também, já existem algumas correntes que já explicavam que o pensamento gera sofrimento. Por exemplo, o Marco Aurélio, grande imperador romano, que governou Roma entre 160 e 180 anos depois de Cristo, ele, nos seus livros, um dos seus livros, uma dos seus diários, que depois, em português, se chama de meditações, onde ele escrevia as suas reflexões, ele dizia, ele escreveu que o pensamento, se algo errado, se algo no externo está te incomodando, não é esse algo em si, e sim o pensamento que você tem em relação a ele. e isso você pode mudar aqui e agora. Mais recentemente, nos últimos 50 anos, a própria medicina, a própria psicologia incorporou o que nós chamamos de terapia cognitivo-comportamental, que é a maneira de colocar na prática que o nosso pensamento gera um sentimento e gera um comportamento, os pensamentos distorcidos, as nossas crenças equivocadas, as extorsões da realidade, as nossas crenças disfuncionais, geram sofrimento e geram comportamentos disfuncionais. E essa modalidade de tratamento, inclusive, a clínica Higashi trabalha junto com outras abordagens. Para compreender melhor essa questão de como se formam as extorsões cognitivas, é importante a gente entender o conceito de como o nosso cérebro funciona. E um dos cientistas modernos que mais explicou isso de uma maneira didática foi Daniel Kahneman no seu livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Daniel explica que existem duas formas de pensar. Uma que é a intuitiva, que é o sistema rápido, e a outra, o sistema dois, que é o sistema racional, o sistema lento de pensar. O sistema um, que é o sistema intuitivo, é aquela que você não pensa muito, é você agindo muito mais pela emoção. É aquele exemplo que eu dei anteriormente do comportamento de manada. Já o sistema dois, ele é um sistema mais racional. É um sistema onde você tem que fazer esforço para compreender, para aprofundar no que você está observando e criar uma conclusão. Ela normalmente exige mais esforço e não vem naturalmente. Ela vem quando você observa que algo está errado no sistema um. E nosso cérebro, basicamente, trabalha com esses dois sistemas, muitas vezes, ao mesmo tempo. Por exemplo, quando você está dirigindo, você está prestando atenção nas coisas ao seu redor, mas, ao mesmo tempo, você está pensando lá na frente como dirigir com cuidado e na direção certa que você precisa chegar. No entanto, muitas vezes, o sistema um, ele engana, ele que faz com que nós tomemos a decisão errada, equivocada. Porque, vamos dar um exemplo. Imagina um médico, por exemplo, que o neurologista que está acostumado, tem experiência em transtornos motores. Então, ele observa o paciente andar na rua e ele pode muito bem falar, olha, esse paciente tem doença de Parkinson. Teoricamente, sem examinar, só o paciente andando. Ele pode, a maior chance de ele acertar, a chance de ele acertar é grande, apesar de ter usado o sistema rápido. No entanto, se tem uma outra pessoa, outro médico que não é especialista, é em outra área, por exemplo, um oftalmologista, ele não vai, ele pode até achar que é o sistema intuitivo, eu acho que é tal doença, mas a chance de ele errar é grande, porque, basicamente, ele não tem tanta experiência, conhecimento naquele assunto. Ou seja, ele pode ter falhas no sistema 1, porque o sistema 1, ele não é reflexivo, ele não é analítico, ele é muito mais emocional e ele é muito mais intuitivo. Agora, vamos dar exemplo de como, na prática, de como funciona como a distorção cognitiva se forma, tanto no individual como no coletivo. Primeiro, eu vou falar do individual. Eu vou dar dois exemplos, um no individual, como as distorções cognitivas afetam no individual e outro no coletivo. Imagina uma criança na idade escolar, ela tem dificuldade de aprender matemática, os pais chamam atenção, a mãe chama atenção, os professores fazem esse chacota. Ela começa a pensar, eu sou burra. Mesmo que ninguém, nem os pais, nem os amigos, nem os professores, foram de uma maneira agressiva. Mas foi como ela percebeu a situação. Mais tarde, essa criança começa a... os pais se separam. Ela pensa, eu sou burra e nada dá certo pra mim. Eu queria uma família, eu nasci burra, nada dá certo pra mim porque minha família separou. Eu queria uma família e minha família que eu mais amo tá se desintegrando. Então, ela começa a se isolar porque tudo que ela faz na cabeça dela é essa crença que dá errado. mais tarde, esse comportamento, esse reforço automático de outras coisas que vão acontecendo, mas acontece uma decepção amorosa. Uma adolescente que se decepcionou, que é algo comum na vida. Essa crença de que nada dá certo pra ela se reforça ainda mais com um peso maior. E aí, dependendo da intensidade, vem a depressão. Pra explicar a distorção cognitiva no coletivo, poderíamos dar muito bem o exemplo do Holocausto. Na Alemanha, de Hitler, o pensamento que se tinha era que, como o Partido Nazista dominava o pensamento alemão naquele momento, era que a causa de sofrimento do alemão, a causa do mal do alemão, era a influência ou, digamos, a mistura mistura com outras raças, no caso, principalmente, os judeus. Gerou pensamento antissemita. Então, essa era a crença naquele momento, que era a crença da grande maioria que dominava naquele momento da Alemanha. E, mas será que você poderia pensar, mas isso é uma distorção cognitiva ou, na realidade, todos ali eram psicopatas? Bom, para responder essa pergunta, Ana Arendt, que foi uma filósofa jornalista judia, acompanhou o julgamento de Eichmann em 1961. Ele foi capturado na Argentina e ele foi depois julgado em Jerusalém. Ele foi responsável, ele era o responsável logístico da operação que levava os judeus, milhares de judeus para a morte. E chegando lá depois de acompanhar o julgamento, estudar o caso de Ashman, Hannah Arendt chega à conclusão de que, através do seu livro, ele escreveu isso no livro, sobre Ashman em Jerusalém, a banalidade do mal, que ao contrário do que se pensava na época, que imaginava que o que aconteceu é porque teve uma junção de psicopatas na Alemanha que dominou a Alemanha e isso causou o que aconteceu o genocídio. Anna explica que não, ela escreve que não, ela descreveu Ashman era uma pessoa, um pai, um pai de família, um funcionário público dedicado, uma pessoa que em nenhum momento passava, tinha indícios de ser algum psicopata, assim como outros do partido nazista. O ponto central do estudo de Anna Harald é que a falta de reflexão no pensamento e na nossa crença cotidiana pode gerar distorções cognitivas a tal ponto de o que aconteceu no nazismo de Hitler. Então, é preciso fazer uma reflexão, colocar à prova nosso pensamento, onde nós estamos mais irreflexivos, onde o nosso pensamento está mais fixo, onde nós temos maior emoção na nossa crença, é onde talvez exista uma distorção cognitiva. Veja as evidências do pensamento contrário e compare. Se você acredita que você tem alguma distorção cognitiva, escreve aí embaixo e se você observa que existe uma distorção cognitiva generalizada, também escreve aí embaixo, vai ajudar várias pessoas também fazerem reflexões. Obrigado.